Música Luar, Jornal Eldorado, oferecimento, Altran Tintas e Construções, é festa, é um show de cores pra você. Olá, bom dia. Bom dia. Está começando o seu Rádio Jornal Eldorado desta segunda-feira, hoje 26 de abril de 2021. Você vai ver o que será destaque na edição de hoje. Vários acidentes foram registrados no último final de semana. Óbitos entre jovens por Covid-19 têm aumentado no Brasil. Buracos e valetas continuam sendo a realidade do residencial Vale do Piracanã. E você vai ver ainda que um homem foi morto a facadas em uma confusão ocorrida neste final de semana. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Jornal Eldorado. Música Aproveite essa oportunidade e tenha internet de qualidade na sua residência ou empresa. Clique Fácil. 11 anos conectando pessoas. Não importa qual o tamanho da sua obra ou reforma. Na Pé-Quente Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, da base ao acabamento. Pisos, porcelanatos, tintas, louças sanitárias, grande variedade de materiais elétrico e hidráulicos, cimento e muito mais. Traga seu orçamento. Vamos cobrir qualquer preço. A ordem é vender barato. E aqui você ainda concorre a um show de prêmios. Pé-Quente Materiais de Construção. Construindo com você. Na 13ª Rua Esquina com a Lauro Sodré. Já estamos de volta com o seu Rádio Jornal Eldorado, desta segunda-feira, hoje 26 de abril. E olha só, participe com a gente, faça parte do nosso jornal, mande sua sugestão, sua pauta, sua opinião, através do nosso WhatsApp e também da página do Facebook. E a gente começa a edição de hoje falando que na última sexta-feira foi registrado mais um acidente de trânsito em uma das rotatórias na rodovia Transamazônica. O acidente aconteceu no início da tarde da última sexta-feira, no trecho da rodovia Transamazônica, próximo à conhecida Curva da Morte. De acordo com pessoas que presenciaram o ocorrido, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na mureta da rotatória. Eu vi, eu estava justamente de frente com ele, né? Eu estava aqui nessa agência aqui, enquanto ele vinha dali, ele vinha correndo um pouco, né? Não muito veloz, mas devido a estar melado aí, o carro rodou e bateu nessa ponta, nessa mureta aí. O local, que está passando por revitalização, vem causando transtornos aos motoristas, principalmente pela falta de sinalização. Depois que ele bateu aqui, o rapaz caiu de moto com a criança ali. A criança está até com o pé machucado e terminou de machucar mais. O motorista foi atendido pelo corpo de bombeiros e pela equipe do SAMU e é encaminhado para o hospital municipal. O carro ficou com a frente destruída pelo forte impacto na batida. Durante o atendimento, a via ficou congestionada. Olha só, foi uma situação bem complicada aí, porque aquele trecho ali na Curva da Morte estava sendo, estava passando por obra, né? Estava tendo um serviço ali da prefeitura e a gente percebeu que no momento não estava bem sinalizado, as pessoas continuavam passando por ali. Claro, né? Um problema aí das duas partes, tanto a de quem não sinalizou, quanto do rapaz que viu que estava em obra, né? Estava com o piche ali na pista e acabou passando e aconteceu isso que, segundo lá quem presenciou, falou que ele acabou escorregando no piche. Olha só, tinha vários caminhões também passando o local, mesmo com a obra ali acontecendo. Ou seja, falta mais uma atenção aí para as pessoas da Seminfra, quando estiverem trabalhando, né? Fazer uma sinalização, interditar a via mesmo para que as pessoas não passem por lá e acaba acontecendo esse tipo de acidente. Um problema constante aqui no trânsito itaitubense. A gente fala agora sobre que a Band está com a campanha contra a fome. A campanha já ultrapassa os 51 milhões de reais em alimentos arrecadados para ajudar diversas famílias carentes no Brasil. O hino da campanha Band contra a fome fala em unir nossas forças. E tem sido assim, dia após dia, com o mesmo propósito. Arrecadar alimentos para quem tem fome e não pode mais esperar. É o abraço da Band contra a fome. Todos os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como as emissoras de TVs, rádios e canais digitais por todo o Brasil, se juntaram nessa maratona. As doações estão sendo distribuídas a quem realmente precisa, por meio de instituições que são referências em trabalhos sociais no Brasil. Como a ONG Gerando Falcões, a Central Única das Favelas, Cufa, e os Amigos do Bem, que atende famílias no Nordeste do país. O Brasil Urgente, com José Luiz da Atena, tem sido o condutor desta campanha. Qualquer coisinha que você puder doar, velho. Se puder doar centavo, doa dois centavos. Se puder doar um pouquinho mais, doa um pouco mais. Passou muita confiança, credibilidade e transparência para a gente, para a gente fazer essa doação de três milhões. Então venho aqui, em nome da empresa, anunciar uma doação de dois milhões de reais para a Cufa. 700 mil, você der mais 70 mil reais, nós chegamos em 41 mil reais. Será que eu posso arredondar ou não? Pode arredondar. Aí, 51 milhões e 500 mil reais, a Band ultrapassa a meta. O Band contra a Fome tem recebido doações de empresas, telespectadores e artistas. Personalidades, tem doado seus trabalhos para serem leiloados. Que tal um capacete autografado do Nelson Piquet? Para dar o lance, é só acessar iarremate.com. Hoje, enquanto eram arrecadadas mais doações em todo o Brasil, aqui em São Bernardo do Campo, a Cufa, a central única das favelas, fez uma ação em três comunidades. Distribuiu feijoada para os moradores. Na fila, a gente ouviu muitas histórias. A Simone tem três filhos. O marido, que é ajudante geral, está desempregado desde o início da pandemia. Temos que ou escolher, ou pagar a conta de água e luz, ou conta. Olha, as cozinheiras aqui começaram a trabalhar às seis horas da manhã para deixar tudo direitinho. Ao meio-dia, a feijoada estava pronta. A Vanessa estava feliz por também poder ajudar. A gente se sentir bem, né? É amor, só amor. Ainda dá tempo para participar. Esse código vai continuar aparecendo aqui na tela durante a programação da Band. É só aproximar a câmera do celular e fazer sua contribuição. Vamos dar as mãos, a hora e agora povo brasileiro Se a gente somar nossas forças, vamos matar a fome do país inteiro Vamos dar as mãos, a gente era uma nação feliz Agora sem comida na mesa, onde tem a miséria invadindo o país Vamos dar as mãos, a hora e agora povo brasileiro Se a gente somar nossas forças, vamos matar a fome do país Nesse período difícil que o Brasil e o mundo estão passando Já que muitas pessoas, infelizmente, já perderam seus empregos Pessoas passando por necessidade E há de que essas campanhas realmente para que possam se arrecadar alimentos Para que possa amenizar um pouquinho mais o sofrimento dessas pessoas Exatamente, essa campanha aí é feita de forma nacional Mas nós aqui da TV Eldorado também estamos com essa campanha As pessoas podem vir fazer sua doação aqui na TV Eldorado E tem também outros pontos, né? Vai aparecer aqui na tela É a campanha Alimentando Vidas Em que você que está nos assistindo nesse exato momento Ouvindo a nossa programação através da rádio ITFM Também pode participar Como disse a Jaque, aqui na recepção da ITFM, na Band É um dos pontos de coleta Onde a gente pode estar depositando alimentos não perecíveis Com a sua ajuda, para que possamos amenizar um pouquinho mais o sofrimento dessas pessoas Exatamente, colabore com a gente Colabore com as pessoas que estão precisando Nessa época de pandemia A gente tem até uma pesquisa de uma matéria que a gente vai divulgar amanhã Que aumentou o número das pessoas pobres Das pessoas mais pobres Das pessoas que não tem o que comer Então vamos tocar o coração e ajudar Infelizmente, essa pandemia tem causado estragos em todo o mundo E agora é hora de nós colaborarmos Deixar o nosso coração falar mais alto E usar o nosso momento de solidariedade Que sejamos mais solidários E pessoas melhores cada vez mais Atenção, está na hora de falar de Tapajós de prêmios Dia 2 tem 100 prêmios de 500 reais no giro premiado São 100 prêmios, 100 chances 100 prêmios de 500 reais cada Tudo no giro premiado Compre o Tapajós, é barato demais Só 10 reais e você ajuda a Pai Brasil Nos prêmios principais tem 5 mil reais no primeiro 5 mil reais no segundo E um Renault Kwid no terceiro prêmio É um Renault Kwid e esse lindo carrão espera por você No terceiro prêmio São 103 super prêmios Por apenas 10 reais Tapajós de prêmios Só 10 reais Compre já o seu Todo mundo aqui já comprou a cartela E falta você comprar a sua Para arriscar na sorte Tapajós de prêmios Próximo domingo, dia 2 de maio Tem mais uma edição muito especial E você não pode deixar de aproveitar Ah, e quem quer vender cartelas? Você quer vender cartela? Ganhar uma graninha boa de comissão aí? Aumentar a sua renda? Está aí o telefone aparecendo no seu televisor, tá? 99227-7676 99227-7676 Pode ligar, mandar um WhatsApp Dizer que quer ser um vendedor Ou uma vendedora credenciada do Tapajós de prêmios Para aumentar a sua renda mensal Tapajós de prêmios Compre a sua cartela E boa sorte Fala agora aqui o projeto Cresce por todo o Pará Vai beneficiar diversos municípios Em Taituba A obra de construção da Cresce Do residencial Vale do Piraquenã Está com obras a todo vapor Você vai ver agora na reportagem De Emily Souza Com o objetivo de reduzir o déficit No número de vagas para crianças Na educação infantil Além de fortalecer a educação básica O programa Cresce por todo o Pará Consiste em cooperação Entre Estado e Prefeituras Municipais Para garantir ensino de qualidade Para o público mais carente Olha só, no mês passado O governo do Estado Sancionou o projeto Cresce para todos São 100 creches Que serão distribuídos Entre os municípios E consequentemente Abençoando também Crianças de 0 a 5 anos E as mães Que necessitam de um emprego Muitas delas Mães-chefes de famílias Assim que as creches Foram entregues Pelo Executivo Estadual As prefeituras Assumirão a manutenção Da unidade Desde a estrutura física A lotação de servidores Os espaços de aprendizagem Serão construídos Obedecendo a um modelo padronizado Previamente estabelecido Pela equipe técnica da Seduc Em Taituba A obra de construção Da creche do residencial Piracanã Continua a todo vapor Apesar da estrutura Já ultrapassar Sua data de entrega Trabalhadores fazem de tudo Para que a conclusão da obra E se possível a inauguração Seja ainda este ano de 2021 O que deixa esperanças Para diversas mães Que necessitam trabalhar Mas tem como maior preocupação Deixar seus filhos Em locais seguros Sendo a creche Um local chave Para acolher E beneficiar Essas crianças E olha só Dois postes Foram destruídos Em um acidente Envolvendo veículos No município de Itaituba Um deles aconteceu No residencial Viva Itaituba Na noite de ontem Pois é, já que De domingo para hoje Dois acidentes Desenvolvendo postes Já foram registrados No município de Itaituba Na primeira situação O acidente correu Por volta aí Da madrugada Do último domingo Quando informações Coletadas Dizem que uma mulher Teria perdido o controle Do veículo E batido fortemente Contra um poste Ali No residencial Pérola do Tapajós Com isso O poste acabou destruindo Ficou no meio da via E pessoas Trabalhadores Acabaram quebrando E hoje pela manhã Esses mesmos Os trabalhadores Já começam A escavar o buraco Para a colocação De um outro porte Ali naquela área Mas a gente Ressalta que o cabeamento Fica ali exposto Fica bem próximo De pessoas Que acabam Passando Inclusive que a Celpa Já esteve por lá E agora se trabalha Na tentativa De colocar Um novo porte Para suspender A rede De energia elétrica Um risco Para as pessoas A outra situação Aconteceu aqui Na entrada Do residencial Vive Itaituba Aqui Hoje pela manhã A situação É esse poste aqui Que um veículo Também A informação que chega Que um veículo Acabou O condutor do veículo Acabou perdendo controle Do carro E acabou batendo Fortemente No poste Que fica no canteiro central Aqui Da pista Que divide As duas pistas Aqui Que vai sentido Residencial Vive Itaituba E saída Para a rodovia Transamazônica A pancada Foi tão grande Que acabou Batendo aqui Na parte de baixo Do poste E o concreto Ficou Parcialmente Destruído Com o poste Tombando Para um lado Da via Um risco eminente Já que De esse poste Acabar caindo A estrutura de concreto Acabar caindo Por conta disso E ainda agora há pouco Uma viatura Da Celpa Esteve no local Não se sabe ao certo Qual foi a causa As razões Desses dois acidentes Envolvendo Veículos Que acabaram Atingindo o poste Mas o fato é Que duas situações Aconteceram Já de ontem Para hoje Também Um desses aqui O risco É da estrutura Em concreto Acabar Desabando De uma hora Para outra Um trânsito Uma via Que é bastante Movimentada De pessoas Que entram E saem Do residencial Vive Itaituba E também Daqui Pegam Rotas alternativas Para ir Por exemplo Para Cidade Nova Pérola do Tapajós E também Para Campo Belo Uma situação De risco Que a gente A reportagem Chama atenção Para que a Celpa Ela possa Tomar uma providência E fazer a substituição Quanto antes Desses portes Que ameaçam A cair A situação Do trânsito De Itaituba Está cada vez Pior Falta Um monte de coisa Aliás Sinalização Fiscalização De forma mais intensa Por parte dos órgãos De fiscalização De trânsito E principalmente Falta consciência Por parte dos condutores O que a gente vê Principalmente Nos finais de semana É que os números De acidente Crescem cada vez mais Isso Se dar Em razão De consumo De bebida alcoólica De jovens Que infelizmente Não tem carteira De habilitação Não estão habilitados A estarem no trânsito Dirigindo carro Pilotando moto Mas aí os senhores Pais irresponsáveis Infelizmente Deixam os veículos Na mão desses jovens Que não tem a mínima noção De que é uma lei de trânsito E acontecem situações Infelizmente A gente espera Que não tenha acontecido Nada de grave Com essa senhora E que A população Itaitubense Tenha um pouquinho Mais de respeito No trânsito E que os órgãos De fiscalização Estejam cada vez mais Nas ruas Fazendo essas Fiscalizações Falar agora De pequente materiais Para construção Atenção Você meu amigo Você minha amiga Corra para Pequente materiais De construção Que cobre Qualquer preço Lá você vai encontrar Tudo Do início Até ao acabamento Da sua obra Pequente Materiais De construção Vendendo barato De verdade A loja fica Na 13ª rua Esquina Com a travessa Lauro Sodré Bairro Bela Vista Não perde tempo Pequente Materiais Para construção Aguardando Por você E você vai ver No próximo bloco Óbitos Entre jovens Por Covid-19 Tem aumentado No Brasil Não saia daí Voltamos já Estou aqui Na Pequente Calçado Da São José A loja Que mais investe Em novidade E qualidade Para você E claro Temos o melhor preço Da cidade Lembrando Que o dia das mães Está chegando Retribua Todo amor Que a sua rainha merece Comprando na Pequente Calçados Você concorre A um show De prêmios E ainda ganha Descontos De 10% Até 50% São 3 lojas Uma aqui Na São José Entre 16ª E 17ª E duas Na de uma pessoa Pensou em viajar? Vá de ouro e prata Viaje para São Luís Santa Inês Açailândia Novo Progresso Castelo de Sonhos Sinop Lucas Do Rio Verde Cuiabá e Goiânia Com todo o conforto E segurança Que só a ouro e prata Pode te oferecer Reencontre seus amigos E familiares Com a gente Você viaja Respeitando todos Os protocolos De segurança Garanta agora mesmo A sua passagem Na rodoviária Mais próxima Ou no site Ouriprata.com Ouriprata Tudo pra você esticar bem O que já era bom Ficou ainda melhor Farmalife Está investindo Em mais qualidade Variedade de produtos Medicamentos E preço baixo Para sua clientela Tem recarga em chip Para todas as operadoras Produtos infantis Perfumaria completa Aceita seu cartão de crédito Cartão virtual do auxílio emergencial E o cartão Brasil Card Que tem até 40 dias para pagar Aproveite Promoção de fraldas Todos os dias Farmalife Travessa São José Com a 26ª rua Ano novo Vida nova E o seu supermercado H. Rodrigues Lança uma promoção Que é um Estouro Para participar É muito fácil Realizando suas compras Você ganha cupom Preenche E sendo sorteado Estoura balões Com prêmios valiosos Toda semana Toda semana Sábado e domingo Portanto seja mais um cliente Feliz e premiado Através do supermercado H. Rodrigues Crescendo com Itaituba E valorizando você H. Rodrigues Supermercado Travessa Transgalego Com 4ª rua Liberdade Ideal Peças e motores A loja ideal Para você garimpeiro Conta com a mais qualificada Equipe de colaboradores E disponibiliza Peças e equipamentos Para garimpo Soldas e ferramentas Em geral Temos motosserras Motobombas Motores MWM Búfalo e Iama Bateria Moura Lubrificantes Graxas Botas de todos os estilos Mangotes E burro preto para dragas Temos ótimos preços Excelência em qualidade E o melhor atendimento Ideal Peças e motores Aqui o cliente É a nossa prioridade Rodovia Transamazônica 47ª rua Olá, muito bom dia Para você ligado aqui No seu rádio Jornal Eldorado Desta segunda-feira 26 de abril De 2021 Para você que está Nos acompanhando Em todos os bairros Da cidade Nas comunidades vizinhas Nos municípios adjacentes Pode interagir com a gente Seja no Facebook Que aparece aí no rodapé Do seu televisor Ou pelo nosso WhatsApp 991 23 1588 991 23 1588 É o telefone para você Estar interagindo aqui No seu rádio jornal Eldorado Que traz muito mais Informação para você E vamos falar agora De vacinação Olha só O estado do Pará Recebeu na última Sexta-feira Um novo carregamento De vacinas Que já começaram A ser enviadas Para os municípios Do interior Várias Sexta-feira Sexta-feira Somos Vide As vacinas chegando cada vez mais, trazendo esperança para a população brasileira, esperamos que tenha celeridade nesse processo de imunização a todos os brasileiros que estão aí nessa batalha contra a Covid-19, principalmente aí os profissionais da saúde, os profissionais que estão aí na linha de frente, que estão aguardando ansiosamente para a chegada dessas vacinas, para que a população por inteiro seja imunizada. Você aí está pensando em viajar? Então vou dar uma dica muito especial para você. E de Ouro e Prata, viaje para São Luís, Santo Inês, Açailândia, Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Sinop, Lucas do Rio Verde, Cuiabá e Goiânia. Com todo o conforto e segurança que só a Ouro e Prata pode oferecer para você. Reencontrar seus amigos, reencontrar seus familiares. Com a Ouro e Prata, você viaja respeitando todos os protocolos de segurança, então garanta agora mesmo a sua passagem na rodoviária mais próxima ou então no site ouriprata.com. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. E olha só, após a sanção do orçamento, o governo está preparando um novo pacote trabalhista que flexibiliza aí as regras para o combate e consequência da pandemia, que deve ser semelhante ao do ano passado. O corte de verbas faz parte do acordo fechado com o Congresso. Dos quase 20 bilhões de reais, 10 bilhões e meio foram tirados das emendas do relator. A maioria do dinheiro iria para obras de infraestrutura, 1 bilhão e 400 milhões de emendas das comissões do Congresso e quase 8 bilhões cortados de despesas não obrigatórias do próprio governo. Além dos vetos, houve o bloqueio de 9 bilhões de reais que poderão ser destravados. Conforme a dinâmica orçamentária e avaliação de receitas e despesas ao longo do ano, os dados podem ser alterados e, portanto, o impacto sobre a gestão de cada ministério também pode ser correspondentemente alterada. O acerto entre os líderes partidários e a equipe econômica permitiu a aprovação de um projeto de lei que deixou de fora as despesas com ações de combate à pandemia e preservação de empregos. Passada a sanção do orçamento, o governo prepara agora um pacote para flexibilizar regras trabalhistas como aconteceu no ano passado. Para evitar demissões, acordos de redução de jornadas e salários poderão ser renovados e férias antecipadas. Micro e pequenos empreendedores terão acesso a crédito. A ideia também é mudar regras de home office e adiar por quatro meses o recolhimento do FGTS pelas empresas. A expectativa é que esses programas entrem em vigor a partir da semana que vem por meio de medida provisória. E ainda falando sobre esse assunto, olha só, aumentou aí os números de casos de óbito entre jovens vítimas da Covid-19 no Brasil. O quadro já ultrapassa mais de mil por cento e com a volta de funcionamento de festas, bares, entre outros, a infecção deve aumentar ainda mais. O número de casos da Covid-19 na pandemia e óbitos pela doença tem aumentado gradativamente, principalmente este mês de abril. Dados de estudos feitos pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra análise e dados de rejuvenescimento da pandemia no Brasil. De acordo com dados levantados pela Fiocruz, o número de jovens entre 20 e 29 anos de idade mortos por Covid-19 aumentou em até mil por cento no país, principalmente por síndromes respiratórias agudas graves. E o Pará está entre os estados com número de incidência elevada. São cerca de 10 casos por 100 mil habitantes. A volta do funcionamento de alguns estabelecimentos como clubes e bares tem surtido efeito. Isso porque o número de jovens que frequentam esses locais é maior e sua grande maioria não obedece os protocolos de segurança como estabelecido pelos estados, fazendo com que o uso de máscaras, álcool em gel e a não aglomeração fiquem em segundo plano em suas vidas e ocasionando posteriormente diversas infecções entre eles. Olha gente, infelizmente com essas variantes da Covid-19 que tem sido cada vez mais letais, tem afetado bastante aí os jovens, mundo afora. E infelizmente muitas pessoas não estão se cuidando de forma devida. Eu já vi inclusive jovens falando que a Covid-19 não afeta os jovens em todo o Brasil. E a reportagem da Emily Souza trouxe aí essas estatísticas de que cada vez mais os jovens estão ficando internados. Infelizmente o número de mortes tem aumentado por conta da Covid-19, as complicações da Covid-19, porque infelizmente muitos jovens não estão nem aí para a vida. Vi pessoas inclusive falando que tinha que liberar tudo, festas, bares, tudo quanto, para que pudessem se divertir, porque vai para a festa quem quer. Aí a gente se pergunta, certo, vai para a festa quem quer, fica em casa quem quer se preservar. Mas e você que vai para a festa? Será que você não tem, será que não tem lá o seu pai, a sua avó, o tio, outras pessoas que fazem parte do seu convívio? Então é necessário que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Não é só questão de festa não, viu gente? Essa questão de aglomerações aí, nessas festinhas clandestinas, que muitos infelizmente fazem. É necessário que tenham consciência e que não deixe apenas essa situação nas mãos do poder público. A população tem que colaborar e fazer a sua parte, para que juntos possamos combater essa pandemia. Olha só, a situação em Jacareacanga está sob controle, afirmou o subcomodante do batalhão. Apesar disso, o policiamento é reforçado na cidade, que enfrenta protestos de garimpeiros indígenas por exploração de ouro em terras indígenas. De volta a Itaituba, depois de ter feito parte da equipe que seguiu para o município de Jacareacanga na sexta-feira, para reforçar a segurança na cidade, que convive com protestos de indígenas e garimpeiros, o subcomandante do 15º BPM afirmou que a situação no município está sob controle. Segundo o capitão Éder, indígenas já sinalizaram que devem liberar a rodovia e isso deve acontecer logo após uma reunião com as lideranças indígenas. Uma comissão formada por indígenas e garimpeiros que estiveram em Brasília está sendo aguardada em Jacareacanga. A situação está sob controle, havia aproximadamente cerca de 30 indígenas quando nós chegamos lá na barreira, conversei com a liderança indígena que estava no local e ele nos informou que estavam aguardando o retorno de uma comissão que foi até Brasília, em dois ônibus, e estavam lá para reunir com o presidente. Então, eles estavam aguardando o retorno desta comissão para então fazer uma reunião no dia de hoje para desmobilizar ali a barreira e desfazer o bloqueio. O efetivo com mais policiais seguiu na sexta-feira para o município, onde a situação teria ficado tensa por conta de garimpeiros ilegais e um grupo de indígenas que estariam permitindo a exploração de ouro em terras indígenas. Com isso, a estrada foi fechada na entrada da cidade. Grupos indígenas, contrário à exploração, solicitaram a intervenção das autoridades. O policiamento, segundo o capitão, vai permanecer na área. Enviamos o reforço de oito policiais militares do GTO, que permanecem na cidade. Estão reforçando o policiamento ali na cidade de Jacareacan. Uma situação complicada e esperamos que esses protestos aí possam ocorrer de forma pacífica. Gente, a 3G Celulares está tirando o sono da concorrência. Olha só esses preços. Samsung J2 Core, 680 reais apenas. O Samsung A01 por apenas 899 reais. O Samsung A51, somente 1.980 reais. Samsung A71 por apenas 2.200 reais. E o SafeGo Plus, apenas 350 reais. É barato demais, tá? Aproveite, o estoque é limitado a 3G Celulares, tirando o sono da concorrência. Na Travessa João Pessoa, esquina com a 18ª rua do bairro Bela Vista. Faça uma visita de cortesia na 3G Celulares, que tem tudo em acessórios e assistência técnica pra você. E antes da gente ir pros comerciais, tem participação aí? Pessoal do WhatsApp? Olha só. É pra você, Evandro. Bom dia, Evandro. Muito bom o jornal. Estou ligado aqui. Sou o Francisco, lá do Residencial Virlande Freire, acompanhando eu e a Jacque, aqui no comando do Rádio Jornal Eldorado. Né, Jaqueline? É isso aí. Tem mais. A Paulinha lá está mandando um bom dia. Estou assistindo o jornal. E tem também... Bom dia, Evandro e Jaque. Já estou ligada aqui no Jornal Eldorado, no ITFM, aqui no bairro São José, lá na Vila Nova. Um grande abraço e um bom começo de semana pra você também, viu? Cleo de Mar. Bom dia, Evandro. Tem muitos portes nessa mesma situação. Já quase caindo. Ele tá falando aí daquela situação dos acidentes lá que a gente mostrou agora há pouco. A gente chama a atenção, inclusive, aí da empresa que presta assistência para a Equatorial Energia para que possam dar um reparo maior nessa questão dos portes que, infelizmente, estão em situações precárias, correndo risco de ocasionar acidentes aí, inclusive. Também nas comunidades vizinhas, muitas pessoas reclamam da situação de alguns portes. E a gente pede a atenção aí da concessionária de energia para que possa dar assistência devida. Vamos ver o intervalo e vamos voltar falando que o homem foi morto a facadas em uma confusão que aconteceu na madrugada deste domingo. Voltamos em instantes. Eu já tô correndo atrás do meu empréstimozinho, menino. É da Anjos Promotora. E vocês, não vão não, né? Rapaz, eu vou chegar mais rápido que vocês, isso. Faça igual eu. Venha pra Anjos Promotora, que aqui teu dinheiro é seguro. Aqui seu empréstimo aprovado na hora é rápido e seguro, menino. Aqui na Anjos Promotora é tão bom que nem esmaceu com o empréstimo, nem consegui fazer outro. Aqui é o lugar certo. Venha pra Anjos Promotora, que tem dois endereços. Aqui na Travessa João Pessoa e no Porto da Balsa. Anjos Promotora. O supermercado Milhomen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa sessão de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias de alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhomen, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. Dia 2, tem 100 prêmios de 500 reais no giro premiado. São 100 prêmios, 100 chances. 100 prêmios de 500 reais cada. Tudo no giro premiado. Compre o Tapajós, é barato demais. Só 10 reais e você ajuda a Pai Brasil. Nos prêmios principais, tem 5 mil reais no primeiro, 5 mil reais no segundo e um Renault Kwid no terceiro prêmio. É um Renault Kwid e esse lindo carrão espera por você. No terceiro prêmio, são 103 super prêmios por apenas 10 reais. Tapajós de prêmios, só 10 reais. Compre já o seu. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras, dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na Rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato, 99215-4613. Já estamos de volta com o seu jornal, Eu Dourado, desta segunda-feira. E olha só, vamos falar aí de homicídio, né? Um homem foi morto a facadas em uma confusão no bairro Jardim das Araras e outras duas ficaram feridas. Veja na reportagem de André Farias. Já que um homicídio foi registrado no final de semana, o caso foi comunicado aqui na seccional da Polícia Civil. Esse fato ocorreu por volta da meia-noite do último domingo. O Pablo Henrique Carvalho dos Santos, 20 anos de idade, acabou morrendo após um confronto com uma outra pessoa, o Antônio Wilkson Suassuna, de 22 anos. Ele, segundo informações, teve um desentendimento e acabaram aí um esfaqueando o outro, que acabou falecendo. O Pablo acabou morrendo ainda no local dessa situação toda. Uma terceira pessoa também teria se envolvido nessa confusão. Foi identificada como Lucas Darlan Corrêa da Silva, 24 anos de idade, também foi esfaqueado. Tanto o Antônio Wilkson Suassuna, que provocou toda essa situação, essa confusão que ocorreu ali na sétima rua do bairro Jardim das Araras, quanto o Lucas Darlan Corrêa, foram levados para o Hospital Regional do Tapajós para os devidos atendimentos. Já o Pablo Henrique Carvalho dos Santos, 20 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local. Uma situação complicada que ocorreu no final de semana, uma discussão que escambou aí para essa tragédia de um homicídio registrado na sétima rua, no bairro Jardim das Araras, no último final de semana. O caso está sendo aqui analisado pela seccional da Polícia Civil. Olha, infelizmente, o que a gente tem percebido nos dias atuais é que a vida tem se tornado tão banal. Quantas pessoas tirando a vida de outras pessoas por coisas tão fúteis. Aconteceu com esse jovem aí por causa de uma narguile. Por causa de uma narguile que era emprestado aí de outro cara. E aí esse cidadão resolveu desferir facadas nessa vítima que infelizmente morreu no local e em outra pessoa que a gente não sabe ainda o estado de saúde desse outro jovem que foi também atingido por uma facada. A gente vê Brasil afora, nos tempos atuais, pessoas matando outras por causa de um cigarro, por causa de 50 centavos, por causa de um celular. É pai tirando vida de filha, é filho tirando vida de pai. É uma situação realmente que a gente lamenta demais. Agora, mais uma família sofre, sofre com a perda de seu ente querido por causa de uma situação tão boba que aconteceu na madrugada deste domingo em que fez essa vítima nesse assassinato ali no bairro Jardim das Araras, infelizmente. Está na hora agora de notícias, sabe de onde? Diretamente do jornal Altran Tintas e Construções. Confira. Olá, está no ar o jornal Altran Tintas e Construções. Confira agora as promoções que preparamos para você. Amiga dona de casa, você quer dar um charme na sua lavanderia? Aqui na Altran Tintas você encontra belíssimos tanques. Venha conferir, temos de todos os tamanhos e de todos os modelos. A Altran Tintas e Construções, a qualquer momento, mais ofertas para vocês. Agora a gente fala que homens foram presos após cometerem assaltos e atirarem em frentistas. O fato aconteceu no município de Santarém, você acompanha agora na tela do J.I. Dupla de assaltantes foi localizada pelos homens da polícia aqui de Santarém. O Rafael Silva dos Santos, de 27 anos, vulgo fiel e seu enteado, o menor de apenas 16 anos. Neste exato momento, os elementos serão levados aqui para a seccional de polícia civil e apresentados ao delegado plantonista, delegado Hebet Faria Júnior. Esse aí que é o fiel, esse aí, segundo a polícia, foi ele que atirou no frentista lá do posto de gasolina da Jasmine com Anísio Chaves. Segundo a polícia, o fiel foi o atirador, o sujeito vagabundo que estava na garupa da motocicleta e que tentou tirar a vida do frentista aqui de Santarém. Rafael Silva dos Santos, esse sujeito cínico, com várias passagens pela polícia aqui em Santarém, já responde por tráfico, assalto, documentação falsa. E segundo a polícia, esse sujeito aqui foi quem tentou tirar a vida do profissional trabalhando em Santarém na noite da última quinta-feira. O frentista trabalhando, trabalhando e este sujeito cínico aí tentou tirar a vida do profissional aqui em Santarém. Tem alguma coisa a ver com esse assalto? Mas não participou. Estava em casa. Tu tem quantos anos? 19. 19 anos? Expõe na justiça? Qual o crime? 3-3. Hã? 3-3. Tráfico? Deixa eu ver. Qual é teu nome? Max. De que, Max? Júnior. Não tem nada a ver com assalto? Por que a polícia te acusa? Dizendo que eu fiz assalto, tava no meu aniversário lá, tava eu e meu filho lá. Tu atirou no frentista? Não, não atirei não. O teu enteado, ele falou pra polícia que ele pilotava a moto ontem à noite e tu, noiado, atirou no frentista? Noiado, nem droga, eu não fumo. Quem afirmou foi o teu enteado? Não, não, não fiz isso aí não. É isso? Não, não fiz isso aí não. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tenho não. Nada? Nada, eu olho pra câmera, não fui eu não. Vai te explicar pra justiça? Vou explicar. Agora tu responde por tráfico já, né? Era, eu respondia por tráfico. Falsificação de documento? É, isso daí, agora isso daí eu assumo, agora esse negócio aí não. Eu não fiz isso aí não. Dois elementos capturados, com toda, quase toda a materialidade dos roubos de ontem. A gente tá só na pendência da moto, mas a gente tá saindo pro outro endereço agora pra buscar a moto. A moto é roubada, foi roubada e usada pra fazer os roubos. E o que tava conduzindo a moto, o menor, identificado já, o que tava de carona, armado, identificado também, o menor já confessou o crime. E a gente tá só na pendência de achar a moto agora pra que a gente consiga juntar todos os elementos e o flagrante fique redondo. E olha só, ainda falando de polícia, né? Um velho conhecido aí da polícia foi novamente preso, acusado de tráfico de drogas. Olha, já que foi apresentado aqui na seccional da Polícia Civil um velho conhecido da polícia, o Kaique da Conceição, que foi flagrado com uma certa quantidade de material entorpecente. Essa atuação da polícia militar aconteceu na 36ª Rua e na revista realizada pelos militares, junto com o Kaique, foi encontrado uma certa quantidade de material entorpecente, que foi apresentado aqui na unidade da Polícia Civil. De acordo com informações repassadas aos policiais que, no momento, faziam abordagem, o Kaique chegou a dizer que a droga que ele estava com ela, ele estava fazendo a entrega e que ele havia comprado essa droga ou pegado essa droga com o Buiu, que seria o fornecedor. E essa droga, então, foi apreendida pela polícia e, no trabalho contínuo dos militares, o Buiu acabou sendo encontrado aqui na área da Joil e a droga foi apresentada aqui na seccional da Polícia Civil. Toda ela separadinha, em pedaços menores. Isso aí para comercialização desse produto. Cada vez mais as pessoas estão agindo no tráfico de drogas, Polícia Militar e Polícia Civil, fazendo o trabalho dela para desarticular os criminosos que andam agindo na venda de drogas, o que destrói completamente uma família. E foi essa a situação diante da revista que foi realizada. Os policiais militares aqui fizeram, então, essa revista no Kaique e foi encontrada, também foi apreendida uma moto fã, cor preta, três aparelhos celulares, R$ 107,00 e oito gramas de material entorpecente que estava aí com o Kaique pronto para comercializar. Dessa vez, ele se deu mal. Ele é velho conhecido da polícia e, mais uma vez, vai ficar no xadrez na seccional da Polícia Civil. Você vê aí, né? E o fato de tudo, e o fato é que, quando esses elementos são pegos pela polícia, o que eles alegam é que esse produto aí, o entorpecente, é para consumo próprio. Eles nunca admitem que estão comercializando esse material entorpecente. A polícia trabalhando, a Polícia Civil, a Polícia Militar, trabalhando incansavelmente para tirar esses maus elementos de circulação e, claro, infelizmente só a gente sabe que isso aí é um peixe pequeno, né? Mas a polícia atuando e você, inclusive, pode também ajudar a polícia fazendo a sua denúncia de forma anônima para que a polícia possa combater a criminalidade e o tráfico de drogas. E ainda nesse tema, após uma denúncia, a polícia apreendeu arma de fogo e munições em uma residência no bairro da Liberdade. Olha, a guarnição da Polícia Militar atendeu um chamado e foi até a 5ª Rua do bairro da Liberdade. Lá a informação de que um homem estaria de posse de uma arma de fogo. A guarnição da Polícia Militar foi até o local porque a informação é de que um homem teria descido de um corola preto e adentrado em uma residência, a qual é a residência dele, e estava armado de uma arma de fogo. A revista, então, foi realizada pelos policiais militares devidamente autorizados e na revista feita na residência, no interior do imóvel, foi encontrada esta arma calibre .38, uma arma com munições que foi apresentada aqui na seccional da Polícia Civil. De acordo com informações, foi feita essa denúncia. E aí, a proprietária da residência, então, autorizou que os policiais realizassem essa revista. E foi feito, então, o procedimento e foi constatado, de fato, a existência desta arma aqui. Além de quatro munições, a arma, bem como a pessoa que portava ela, foram conduzidos até a unidade da Polícia Civil aqui para os devidos procedimentos, para saber aí qual era a intenção, se a arma tem registro ou não, e qual era a finalidade da posse desta arma. Diante dessas circunstâncias, eles foram apresentados aqui na unidade, a arma foi apreendida, bem como as munições, e o caso agora está nas mãos do delegado que estava no plantão no final de semana. De volta aqui com o seu Rádio Jornal Eldorado, desta segunda-feira, 26 de abril de 2021. A sua participação está valendo aqui com a gente, quer fazer reclamação, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta aqui para a nossa equipe de reportagem. Você pode interagir com a gente aí no 991-23-1588 ou pela nossa página no Facebook. Já, já vou trazer mais participações aqui dos nossos amigos, telespectadores e ouvintes aqui no Rádio Jornal Eldorado. Mas agora eu quero falar com você, minha amiga dona de casa, minha fiel companheira, que gosta de fazer economia. Está na hora das ofertas da semana do H. Rodrigues Supermercado. Hoje, segundo dona, para você que esteve recebendo aí a família, os amigos, de uma forma bem protocolar aí naquele almoço, hoje a casa está daquele jeito, né? Dia de ofertas da segunda da limpeza do H. Rodrigues Supermercado. Tem amaciante Downy, 500 ml, apenas R$ 7,29. Sabão em pó Ala, 500 gramas, R$ 2,79. Água sanitária Brinorte, de 1 litro, apenas R$ 1,79. E o desodorante Enlace, Enlace Aerosol, apenas R$ 3,99. Hoje, segunda da limpeza, é claro, no seu H. Rodrigues Supermercado. Fica onde, Evandro? Quarta Rua, com a Transgalega, o bairro da Liberdade. O telefone WhatsApp está aparecendo aí no rodapé do seu televisor. 992-34-4465. Vou repetir para você, tá? 992-34-4465, é o telefone WhatsApp do H. Rodrigues Supermercado. Economia total para você. Vamos com a participação, Gustavo, além dos nossos amigos ouvintes, telespectadores. Depois do intervalo, a gente vai estar trazendo aí participação dos nossos telespectadores e ouvintes aqui no Rádio Jornal Eldorado. E você vai ver também, buracos e valetas continuam causando transtornos aos moradores do bairro, aliás, do residencial do Piracanã. Aproveite a promoção fantástica da Altran Tintas e Construções. Os melhores produtos para manter a sua piscina sempre limpa e segura. Algecida de choque genco, somente 26,50. Peneira plástica, promoção 18,99. Cloro granulado pacote com 1,26,99. Clorador flutuante genco, 49,99. Garanta diversão e segurança com sua piscina sempre limpa. Bora lá, corre para aproveitar a promoção fantástica da Altran Tintas e Construções. A 3G Celulares está tirando o sono da concorrência. Olha só esses preços. J2 Core de 695 por 680 reais. A 01 de 995 por 899. A 51 de 2050 por 1.980 reais. A 71 de 2.350 por 2.200. Sempre Go Plus de 470 por 350. Aproveite, estoque limitado. 3G Celulares. Na Travessa João Pessoa, esquina com a 18ª Rua. Mercial Dinâmico tem novidade para você. Olá, cliente Dinâmico. Agora você pode contar com o nosso cartão da loja. Um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo. É muito fácil adquirir o seu. Basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço. Apenas 5 minutos, você já sai com seu carrinho cheio. Procure nossos atendentes. Cartão Dinâmico. Muito mais facilidade para você. Na Travessa João Pessoa, com 6ª Rua Cidade Baixa. Disque entrega. 3-5-1-8-0-9-6-4. Agora sim, você vai navegar com mais tranquilidade. A Zé Japonês Náutico e Concessionária Yamaha Ideia. São peças originais e mecânicos especializados. A Zé Japonês também vende consórcio Yamaha para facilitar a aquisição da sua moto, seu motor de popa ou seu quadriciclo. Venha para a Zé Japonês Náutico, conheça nossos planos de financiamento e navegue com a tranquilidade de quem entende. Adquira cabos de manete e hélices de todos os tamanhos na promoção de fim de ano. Na 13 de maio, próxima Avenida Belém. Vamos transformar esse momento numa oportunidade de praticar a solidariedade. Em nossa volta, muita gente, inclusive crianças, passam por necessidades. Doe qualquer quantia de alimentos não perecíveis. E amenize o sofrimento dessa pessoa. Deixe seu coração falar mais alto. Deposite em um dos pontos de arrecadação. O Instituto Solidariedade irá fazer a coleta e a distribuição. Campanha Alimentando Vidas. Apoio TV Eldorado e Rádio Ita FM. Combustível para o seu carro, sua moto, com a melhor qualidade da cidade, você vai encontrar nos postos São Mateus. Tanques e bombas novas, atendimento personalizado e sempre com os preços mais baixos da região. Na hora de abastecer com qualidade e a garantia de um bom combustível, venha para os postos São Mateus, em Itaituba, na Transamazônica, quilômetro zero, no centro da cidade. E outro na Orla, próximo da Valsa, em Moraes de Almeida, na BR-163. Postos São Mateus. Tradição e confiança de quem já conhece o melhor. De volta com você aqui no Rádio Jornal Eldorado. Feliz segunda, feliz semana, que a sua semana seja produtiva, lucrativa. Que você possa dar uma repensada em tudo aquilo que você tem feito, em tudo aquilo que você planeja fazer, para que você se torne uma pessoa cada vez melhor a cada dia. Vamos lá para a participação dos nossos amigos ouvintes e telespectadores. Evandro, estamos aqui ligados na 14ª Rua Bela Vista. Um alô aí para minha mãe Maria, Maria das Dores, lá na comunidade Ipau Pichuna 1. Olha, legal, manda um abraço aí. Realmente, as pessoas lá do Ipau Pichuna, Independência, sempre está ligadinho, né? Tem uns parentes que moram para lá. Um abração para todos. E olha só, boa tarde, Jaque. Boa tarde, Evandro. Manda um alô para mim. Estou ligado todos os dias no Melhor Jornal da Cidade. Eu e minha esposa, Ednalva. Meu filho, Daniel Raimundo Brasil, Vila Nova. Muito bem, pessoal participando em peso aqui do Rádio Jornal Eldorado desta segundona. Tem mais telespectador interagindo agora, mandando um áudio para a gente. Bora ouvir. Boa tarde, Evandro. Eu quero saber sobre a merenda escolar da rede pública. Porque quando os alunos estão estudando, todo dia tem merenda. Aí essa merenda, será que estão comprando? Quem é que está comendo essa merenda? Queria saber, né? Que os alunos não estão sem poder ir para a aula. E aí só vê o comentário que vão doar essa merenda para os alunos e ninguém vê nada. Quer saber quem é que está lucrando com essa merenda. Olha, a gente está levantando essa informação aí, viu, Francisco? Obrigado pela sua reclamação aqui no Rádio Jornal Eldorado. A nossa equipe de reportagem está levantando essa informação junto aí à CEMED para ver essa situação da merenda escolar. que é um direito de todos os alunos de todas as escolas do nosso país. Obrigado pela sua participação, Francisco. Tem mais aqui. Ligado em Moraes Almeida. O melhor jornal da cidade é o Jornal Eldorado. Obrigado pela sua participação. Esqueceu de colocar um nome aí apenas, mas a gente agradece imensamente o carinho dos nossos amigos ouvintes e telespectadores. E olha só, a Polícia Militar prendeu um jovem com drogas e dinheiro. Olha, no final de semana foi um festival de pessoas que foram apresentadas na seccional da Polícia Civil pela mesma situação, o tráfico de drogas que tem imperado no município de Itaituba. E a Polícia Civil e a Polícia Militar não têm dado refresco, têm atuado aí no sentido de diminuir a criminalidade do município de Itaituba. Dessa vez, o Emerson acabou caindo nas mãos dos policiais depois que foi feito aí uma revista com ele e foi encontrado uma certa quantidade de material entorpecente. A droga que ele estava foi apresentada aqui na unidade da Polícia Civil, bem como dinheiro que a polícia acredita em tratar-se de dinheiro que foi levantado com a venda de material entorpecente. Muita gente agindo no sentido aí de fazer a venda de drogas, material foi encontrado, uma parte está aqui na mesa do escrivão, a outra está sendo realizado aí o procedimento legal. E, quanto isso, a polícia desarticulou mais um que estava agindo na venda de drogas no município de Itaituba. Essa situação aconteceu no bairro ali mais afastado e a droga, bem como dinheiro, está aqui na mesa do escrivão e ele vai ter que dar explicações para a polícia, saber de onde partiu essa droga, para quem ele ia fornecer. Mas o que é melhor disso tudo é que mais um foi desarticulado na venda de drogas no município de Itaituba. Final de semana movimentado aí, a polícia realmente trabalhando os elementos, dando trabalho para a polícia. E a polícia é atuante para tirar de circulação esses maus elementos que ficam aterrorizando aí a população itaitubense, principalmente o tráfico de drogas que tem destruído tanta gente, e tantas famílias, infelizmente, jovens principalmente, que tem entrado aí nesse mundo tão negro, esse buraco negro, esse mundo de criminalidade. E a gente espera que o combate seja cada vez mais intenso, o combate ao tráfico de drogas, não só aqui no município de Itaituba, mas também na região garimpeira e em qualquer parte desse país. Polícia trabalhando para tirar de circulação esses maus elementos. E olha só, buracos e valetas, vem causando transtorno ali aos moradores lá do residencial Piracanã. O problema de ruas praticamente trafegáveis no município de Itaituba continua em diversos pontos da cidade. Um deles fica no residencial Vale do Piracanã. Condutores têm dificuldade de passar por causa de enormes buracos que estão se formando. E a situação das ruas é assim, vários buracos, ruas praticamente intrafegáveis, pessoas, condutores tendo dificuldade de passar, são condutores de motocicletas, condutores de carros, pedestres, todo mundo com muita dificuldade de passar por essas ruas. Aqui do residencial Vale do Piracanã. Moradores do residencial ficam indignados com a situação das ruas, como o seu Francisco, morador e comerciante, que alega que foi pedido recapeamento do local, mas fizeram tapa-buraca somente nas ruas iniciais do residencial. Estão fechando os buracos só. Não adianta, porque no outro dia está do mesmo jeito. Começaram a recapear para vir de lá para cá, de trás. E aí nunca vieram. E eu vim falar que disse que isso aqui já estava no mapa já para ser feito. E nunca apareceu. Aí está aí, deixei tudo aí. Carro, moto, aí é a maior luta para passar na rua. A maior luta. A pessoa cai com a moto bem aqui, já cai o jeito com a moto aí. Cai dentro do buraco, a verra no outro, a ver chove, enche o buraco de água, né? Aí a moto vem e paga dentro do buraco. Cai. Carro também tem vezes que bate dentro aqui, que tem hora que falta sair fora, bater nas caixas. Gente, os moradores ali do residencial Vale do Piracanã têm sofrido constantemente com essa situação dessa buraqueira nas vias daquele residencial. A gente quer chamar a atenção aqui do senhor secretário de infraestrutura, senhor Orismar Gomes, que até é um secretário bem atuante, mas que esse bairro precisa de uma atenção muito especial. Olha só, a situação realmente está complicada. É buraco para todo lado. Esses buracos, inclusive, ocasionando risco de acidente por quem ali trafega. Pedestres, ciclistas, motociclistas, pessoal dos veículos aí que, inclusive, desviam de um buraco e caem em outro buraco e que podem, inclusive, ocasionar acidentes. A situação do residencial Vale do Piracanã está lamentável. Os moradores estão indignados, pedindo uma resposta aí junto à Seminfra, para que possa amenizar a situação. Esse bairro aí, inclusive, não adianta mais fazer tapa-buraco, não adianta. O correto a ser feito é um novo asfaltamento. Precisa de um novo asfaltamento, porque esse asfalto aí do residencial Vale do Piracanã está precário. E esse tapa-buraco não funciona mais. Mas, razão disso, que foi feito um trabalho, inclusive, ali de um tapa-buraco, lá na entrada do residencial, mas já está do mesmo jeito, principalmente nesse período de chuva. Pedimos aí, mais uma vez, atenção à Seminfra. Vamos dar uma olhada com mais atenção aí ao residencial Vale do Piracanã, dentre outros bairros também. Eu sei que a demanda é muito grande, a demanda é enorme, mas a gente espera que a resposta seja dada o quanto antes para aqueles moradores. Vamos falar agora de mais uma ação do ICM-1000 nas áreas de garimpos na região. No último sábado, eles estiveram fazendo mais uma ação e você acompanha agora na reportagem de Jaque Almada. Vídeos divulgados em redes sociais mostram toda a ação, que foi concentrada no garimpo conhecido como Amano, que fica nas proximidades do município de Jacareacanga, onde todos os equipamentos utilizados na prática ilegal do garimpo foram destruídos. Autorizada pela legislação a destruição de equipamentos usados para a prática de crimes ambientais, está autorizada dentro de áreas protegidas, quando a remoção é considerada inviável por questões logísticas e de segurança. Garimpo do Amano, aqui na cantina do Grota. E os caminhões que fazem o transporte das pessoas, tudinho. Meu Deus! As ações têm sido constantes, essas ações do ICMBio, do IBAMA, os órgãos de proteção ambiental para combater a questão da criminalidade no ambiente, né, Jaque? Exatamente. Essas ações aí, desde o ano passado, têm sido bem intensas, né? E causa, na verdade, é um assunto meio crônico da gente se falar, meio complicado, porque existem dois lados aí, né? Tem a questão ambiental, que o ICMBio está apenas realmente fazendo o trabalho deles, tem aumentado essa questão do desmatamento na Amazônia, principalmente na nossa região. E os garimpos, infelizmente, ainda são ilegais. A gente sabe que tem muita gente que quer se regularizar e que tem um projeto para que isso aconteça, mas a gente sabe que é lento, né, que ainda não conseguiram ter essa legalização. E aí, acabam passando por essas situações, que realmente deixam, né, as pessoas que investiram nesses bens, né, ver tudo isso pegando fogo realmente é complicado, mas está tudo dentro da legalidade, né? A burocracia nesse país faz com que ações como essas tenham sido frequentes. Afinal de contas, os agentes estão trabalhando, estão atuando dentro da lei, das conformidades da lei. A gente espera também que, claro, muitos garimpos aqui já são legalizados, outros não, tentando se legalizar para trabalhar de forma legal, mas esbarram na burocracia. Aí entra a situação de que muitos, inclusive, estão reclamando pelo simples fato dessas ações e está destruindo esses maquinários, os alimentos, dentre outros bens materiais que custa tão caro, tão caro e chega a dar dó quando você vê um maquinário desse pegando fogo assim. Mas é uma ação que está tudo dentro da lei, Jaqueline. Exatamente. Bora para as últimas participações, então? Vê quem está na tela com a gente aí, meu amigo Eustáquio, a Isadora de Souza, Jaque. Estou sempre ligada no Jornal Eldorado, o Jornal Eldorado na comunidade Noborizonte. Isadora, um beijo para você, tá? Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Continue interagindo aqui com a gente, tanto na Band, quanto aqui na sua rádio ITFM. Meu amigo Evandro, estou assistindo o jornal através do Facebook, aqui numa chácara no Piracanã. Quem é? Célio Nayane. Célio, aquele abraço para você e agradecemos pelo carinho da sua companhia. Por hoje é só, Jaque. Vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã. Até lá. Jornal Eldorado termina aqui. Oferecimento, Altran Tintas e Construções. Em 2021, vem com tudo.